Música Eu não estou completando 22 anos de carreira, mas eu entrei sem querer em 94, antes eu entrei na faculdade, meu pai tinha uma empresa de engenharia e me chamou para trabalhar lá, para ser o herdeiro, e aos poucos eu quis trabalhar o marketing da construtora. Então fizemos campanhas de 25 anos, estandes em feiras, e eu tinha certeza que o caminho dentro da engenharia seria o marketing. E lá eu comecei a realizar muitos eventos, ao longo do... Então leilões de cavalos, exposições, palestras, e é um volume enorme o segmento de agropecuária no Brasil. O nosso herdeiro abandonando tudo, sair de casa. E a Cris Airosa, que fazia muito o leilão de cavalo para mim na associação, me falou, ó, o Zé Bito e o Olívo do Banco de Eventos, ele está procurando gente para fazer o leilão de cavalo dele lá no Banco de Eventos. E o produtor de eventos não entende muito do evento cavalo, que tem toda a sua tática, psicologia com animal, maquiagem, a luz, o áudio, treinamento, eram grandes leilões, tinham grandes shows dentro dos leilões, dentro de Camargo e Luciano. E eu fui, fiz o leilão dele de cavalo, foi um sucesso, era no Beto Carreiro World, que era ali onde a ponta estalhada, era no auge da Terra Nostra, todo o elenco, então tinha... E eu acabei fazendo um leilão para o Zé Vitor, e ele falou, ó, você vai começar, você vai trabalhar no Banco de Eventos de trainee. Eu lembro que caiu uma convenção da Natura na África do Sul, fiquei seis meses lá e aconteceu um fato muito engraçado. A Globo estava vindo para São Paulo, né, no 99, 2000, montando uma estrutura aqui em São Paulo, sede nova, na época a liderança era da Dra. Marluce, e ela queria crescer a área de promoções e eventos dentro da CGcom, que é a Central Globo de Comunicação. E coisas da vida me indicaram o meu nome para a Globo. Eu tinha, na época, 26 anos, eu assumi uma área de eventos e promoções da maior emissora da América Latina. Depois de três anos de TV Globo, eu já queria algo mais, né, porque era muito focado em eventos, promoções, e eu queria ter, conhecer um outro lado da comunicação. Então, eu fui cliente, fui pouquinho agência, e queria algo mais. E na Mix, fiquei, né, de 2003 a 2005, como diretor de eventos e promoções. Em 2005, os antigos sócios saíram, ficou São Paulo Giovanni, na época, né, era presidente da FCB, né, da Giovanni FCB, e ele me chamou e falou, ó, estamos mudando o quadro societário da agência, eu queria que você assumisse a direção geral da Mix, em 2005, e uma possível participação sua como sócio a longo prazo, um dos meus resultados. E eu fiquei de 2005 a 2007 como diretor-geral da Mix, na época era Mix Comunicação Integrada. Por lá, ficamos na Mix, ficamos de 2007 a 2013, ganhamos prêmios, eu fui eleito profissional de marketing do ano, em 2008, a agência foi duas vezes a melhor agência do ano, tanto Brasil quanto São Paulo. E em 2013, né, a gente vinha falando muito com o Rodrigo Rivelino, que na época era presidente da Actuel, de formar uma agência mais forte, mais robusta, e ser, quem sabe, a maior e melhor agência de live marketing do país. Quer dizer, a minha formação mesmo foi produção e criação. Mas ao longo do tempo, eu fui me especializando muito em planejamento, porque você tem uma boa ideia e você tem uma execução. No meio do caminho, você tem o planejamento. Então, como unir essa boa ideia com essa execução? Eu acho assim, um dono de imagens de live marketing tem que estar olhando tudo, né, desde o cliente até a entrega, por isso que tem que ter pessoas muito boas, graças a Deus, a gente na Actuel Mix tem um time de craques, medalha de ouro aqui para o time da Actuel Mix, e a gente tem uma gestão muito colaborativa, a gente não tem territórios. Hoje, todo mundo participa de tudo, então, o atendimento participa do brainstorm criativo, do planejamento, a produção está inserindo, então, todas as reuniões são em todas as áreas, e todo mundo pode entrar. Hoje, o meu dia a dia é muito estar próximo do cliente, então, a minha agenda é focada muito no cliente. Claro que hoje, com o sendo Tcherma da Ampra, a minha agenda está um pouco dividida e eu estou tentando deixar todos os pratos para não cair nenhum, mas hoje o meu foco está muito em cliente e na entrega, porque no final das contas nós trabalhamos para o cliente, fazendo o melhor possível para eles. Então, o meu dia a dia, eu entro em uma sala, vejo o que está acontecendo, passo para outra, faço uma ligação para o cliente, saio, e é muito dinâmico, acontece, mas o que é importante é que todo mundo está vendo tudo, porque por isso isso é um formato colaborativo que a gente trabalha. Eu sempre achei que ideia boa é ideia execuível, se ela não é execuível, ela não é boa. Então, o planejamento, ele está inserido em todas as áreas, e eu acho que o profissional de live marketing, ele tem que entender um pouco de cada coisa. Quando o atendimento está no cliente, ele tem que saber do que ele está falando, ele tem que entender de uma execução, ele tem que entender do planejamento. Quando o criativo começa a pensar num projeto, ele tem que ter um viés tanto de planejamento quanto de execução. E o executor, que é a área de produção, ele tem que também ter uma visão de tanto de planejamento para fazer acontecer 100% e de criação, porque quando o produtor está no campo, ele tem que ter ideias criativas, muitas vezes, de um mapping, de uma iluminação, de uma atração. Então, o profissional de live marketing, eu tenho certeza absoluta que ele é um profissional completo. Ele é o que transforma o sentimento do consumidor numa ação de marketing. é ele que está no campo, no ponto de venda, no chão de fábrica, entendendo o que o consumidor quer, como ele quer e onde ele quer. Ele pega todos esses insumos e transforma numa ideia, que transforma numa ação, que transforma no resultado, que é muito diferente da publicidade. A publicidade é muito mais focada na imagem, na comunicação de massa e, às vezes, esquece um pouco de qual o sentimento daquele consumidor para aquela marca, porque a publicidade está falando de uma comunicação de massa. Não é muito tão dicionada como o live marketing através de um evento, promoção, do dígito, de uma campanha de incentivo. Eu acho que o live marketing é troca, né? Porque a experiência de um soma com a do outro, vai somando, vai somando, e quando a gente vai ver, a gente tem um grande mercado de live marketing. Em determinado momento que eu estava na Mix, fui convidado para a INB Morumbi para ser professor de pós-organização no curso de eventos. Isso foi muito promissor para mim, eu gostei muito porque não eram alunos estudantil, também tinham profissionais, porque era uma pós-graduação, um curso de extensão focado em planejamento de eventos e eu ensinei aprendendo, aprendi ensinando. Para mim, o live marketing é a nova comunicação. O que é a nova comunicação? A comunicação sem formato, sem barreiras, com contexto, propósito e uma comunicação que abrange todos os pontos de contato. Hoje o live marketing permite isso. Você está no mundo on, no mundo off, em qualquer mundo que você quiser. Você está no varejo, no PNV, você está fazendo eventos, você está fazendo promoção, você está com uma ação digital com influenciadores, uma ação digital multiplicando a informação. Então o live marketing é a nova comunicação, é a comunicação que abrange tudo. A publicidade é muito mais focada na imagem, na comunicação de massa e às vezes esquece um pouco de qual o sentimento daquele consumidor para aquela marca. Porque a publicidade está falando de uma comunicação de massa, não é muito tão direcionada como o live marketing através de um evento, promoção, do dígito, de uma campanha de incentivo. Quando eu era pequeno, eu escutava, a publicidade é a alma do negócio, não é, a comunicação é a alma do negócio. E a criatividade está inserindo em todos os mercados. Não é só no live marketing que tem criatividade, na gastronomia tem criatividade, nas artes tem criatividade, a criatividade sempre vai ser o ponto de partida de uma ação. E eu acho que os clientes estão cada vez mais sim valorizando a criatividade, porque hoje em dia, com a concorrência que a gente tem em todos os mercados, se você não se diferenciar com uma ação criativa e com boa execução, vai ser mais do mesmo. E o live marketing pode fazer mais, sempre mais, porque a gente não é chipado, vamos chamar assim, num filme de 30 segundos ou num anúncio de revista. O céu é o limite para o live marketing e isso faz cada vez mais a gente ser desafiado a ser mais criativos. Então a criatividade nunca vai morrer. A criatividade é a nossa essência e é o que faz cada dia a gente acordar e pensar que tem um desafio para o cliente, é trazer uma criatividade com resultado. Acho que o mercado de promo mais focado, o mercado de live marketing, passa por um momento de transformação. Hoje ele é um mercado muito mais maduro, muito mais profissional e profissionalizante. Ele é um mercado muito mais respeitado, é um mercado muito mais pronto para os grandes desafios que a gente está vivendo no momento de uma comunicação globalizada. Hoje o mundo de comunicação vive um momento de transformação. O mundo digital veio aí para falar olha, vocês estão fazendo tudo errado. Hoje o mundo de comunicação é muito maior do que vocês estão fazendo. Hoje o digital veio nos trazer isso no mercado de live marketing está em transformação, mas de uma forma muito mais madura do que era 10 anos atrás. Então hoje o mercado pode bater no peito e falar eu sei fazer comunicação estou pronto conte comigo. E é isso que o live marketing está fazendo. Muito tempo a gente ficou discutindo o preço. A gente tem que parar de discutir preço e falar de valor. Está muito bacana, me sinto muito honrado em ter sido eleito nessa gestão da Amplo do Bienio 2016-2017 e é um pouco que me faltava porque eu já fui cliente, já fui veículo, já fui agência. Então agora para eu fechar essa cadeia dentro do live marketing estar na Amplo numa associação me permite olhar a comunicação do live marketing como um dirigente, não como um dono de agência ou como um cliente ou como um veículo. A chapa eleita encabeçada por mim pelo Wilson Ferreira da agência Etna que é o presidente e por outros colegas e companheiros que estão na chapa. Tem um desafio muito grande ao longo desses dois anos. Mostrar o valor real e percebido do live marketing, mostrar a glamorização do live marketing e principalmente capacitar e formar os profissionais de live marketing. A gente tem que fazer toda a cadeia do live marketing, desde a formação até a execução. Então, e ao longo do nosso trabalho nós estamos com diversas ações, agora nesse ano nós vamos fazer o primeiro festival de criatividade, planejamento, inspiração, a gente está formatando o nome. Lançamos durante a Olimpíada a campanha hashtag somos live marketing e todo mundo que vê uma experiência dentro de jogos olímpicos e paralímpicos que vai ter muitas ações de live marketing, poste uma foto, um texto ou um vídeo hashtag somos live marketing e foi um enorme sucesso. Tivemos várias pessoas postando. O que é o que eu falei no começo? As pessoas veem mas não enxergam o live marketing. Com a hashtag somos live marketing nós estamos falando que as pessoas exercitem o compartilhamento das ações de live marketing e foi um sucesso durante os jogos olímpicos. Acho que o live marketing tem que ver a crise como oportunidade. Eu nunca passei por uma crise que fizesse repensar o que eu faço ou quem sou. Pelo contrário, quando as crises vêm me dá mais força e energia para falar que eu estou na decisão certa de fazer uma comunicação em tempo de crise ou não em tempo de crise. Porque a comunicação é uma só. Integrar o criar o planejar e o executar. Esse é o nosso grande desafio. Fazer que todas as roldanas do processo de uma agência tragam o resultado final para o cliente. Então não tem uma área que é mais difícil. O mais difícil é integrar tudo isso. Eu ainda acho que hoje em dia as pessoas veem o live marketing mas não enxergam. E agora, cada vez mais, nós vamos fazer um trabalho de que o live marketing seja cada vez mais percebido. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti